Música Vou ir muito longe, quebre as barreiras Realize seu sonho, ultrapasse as fronteiras Não deve parar mesmo se você se machucar Nessa estrada seus sonhos vão se realizar GASH Let's go GASH Na sua vida seu caminho deve fazer Não acerto ou errado só depende de você Farei um milagre incrível acontecer Vou levantar muitas vezes e eu sei que vou vencer Pêndulo, uma dimensão surreal Pêndulo, nenhum dia é igual Pêndulo, farei todo mundo sorrir Eu vou seguir o caminho pra um futuro brilhante Eu irei mostrar para você A luz que pode as trevas vencer Vamos sorrir, um mundo novo descobrir Sem arrependimentos, vamos correr Sorrir com um pêndulo na mão e lhe vencer Vamos correr, nada pode nos parar A força do coração alcança Não ignore essa voz dentro de você Vamos um mundo novo conhecer Pêndulo, pra sempre vamos insuliver Pêndulo, esse lugar vamos manter Pêndulo, não deixe de impedir Pêndulo, não deixe de impedir Eu irei seguir Nessa jornada até o fim Acredite sempre em você Pois nesse mundo você nunca irá perder Yo, yo, yo Na batida do pêndulo, o céu eu vou alcançar As ondas do mar eu vou nadar E a solidão não vai me derrubar A próxima reira eu vou atravessar Eu vou seguir O caminho pra um futuro brilhante Eu irei mostrar para você A luz que pode as trevas vencer Vamos sorrir Um mundo novo descobrir Sem arrependimentos, vamos correr Sorrir com um pêndulo na mão e lhe vencer 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 Vencer